Marina, morena, Marina, você se pintou, Marina, você faça tudo, mas faça o favor, Não pinte esse rosto que eu gosto, e que assumiu, Marina, você já é bonita, com que Deus lhe veio, Me aborreci, me zanguei, já não posso falar, e quando me sangro, Marina, não sei perdoar, Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual, Desculpe, Marina, morena, mas estou de mal, de mal com você, Que mal com você